Eu sou novo no movimento, iniciei final de outubro para novembro do ano passado. Sou fruto da Inquisição, os dogmas do cristianismo no Ocidente, apesar de nunca ter entrado em nenhuma religião. Mas você sabe que o principal ponto entre o cristianismo e o judaísmo é a crença JC. Mesmo pelo fato de eu não ter entrado em nenhuma religião, mas no Ocidente o fruto da Inquisição é um dogma inquestionável, até certo ponto. Porém, a versão que chega até a gente é a versão cristã do judaísmo. A gente vai absorver o que eles querem que a gente absorva. Ora, se a gente quer aprender medicina, a gente não pode aprender em uma faculdade de direito a fazer cirurgias. Então, se a gente quer aprender sobre judaísmo, com rabino ortodoxo, e através da versão judaica, a verdade é tão pura, a luz é tão forte, que não permite mais você voltar para aqueles dogmas inquestionáveis, falsos. Porque a luz é forte, a verdade é essa que você sente. Eu sou baiano, vocês sabem que a Bahia é a religião forte da Bahia, vocês sabem qual é. Tive acesso, nunca entrei, mas tive acesso, muito próximo a ela. Minha família paterna, espírita, Allan Kardec e tal, tive acesso, tive potencial de entrar, mas nunca aceitei convite. Igreja Católica, mesma coisa, na Bahia, cada esquina tem uma. Eu lembro quando eu tinha 8 a 9 anos de idade, fizeram um passeio com a sala, na igreja do bairro, católica. E aí, meus coleguinhas lá entraram, e eram tudo entrosados. Todos eles eram, não sei se eles eram batizados, não sei o nome que se dá. Mas quando chegaram para mim, você nunca fez isso? Você nunca fez isso? Não, não. Eu fui visto como um peixe fora d'água, todo mundo ali do mato, sabendo falar isso e aquilo. Mas eu nunca senti isso. E no judaísmo, devido a um assunto pessoal de árvore genealógica, aí eu descobri uma certa descendência judaica distante. E foi um povo perseguido, dois familiares distantes foram queimados infelizmente pela fogueira da Inquisição. E esse assunto me sensibilizou muito, e eu fui pesquisar. Quem foi esse povo que morreu por uma crença, sendo obrigado pela força de outra crença? Que fé, que religião, o que é isso? Aí eu fui estudar. Graças a Deus, não caí no judaísmo messiânico, caí nos vídeos do Rav Yacov. A nossa crença! E aí é como eu disse para vocês, a luz é forte, a verdade é a quebra. Todo o tempo que eu passei por outras religiões, era aquela sensação de um alumínio passar próximo ao ímã, não atrai, não gruda. Ao estudar o judaísmo, era como se a minha mão tivesse um ferro, e a Torá fosse um ímã muito forte. Dizem de outubro, novembro, eu estudo diariamente, não consigo me desprender, estou iniciando no hebraico, para aprofundar meu conhecimento, já estou alfabetizado, reconhecendo o alfabeto, as 22 sinais maçoréticos, estou lutando para a gramática e conhecer o vocabulário. E a experiência que eu tenho é essa, o ímã foi muito forte, me atraiu, e eu estou preso nesse ímã. É como se eu fosse um ferro e adorar o ímã. Então é esse testemunho que eu quero deixar aqui, para vocês que são fruto da Inquisição, que possuem esse dogma enraizado no seu cérebro. Ouça a versão do judeu com o judeu. Porque daí você vai reconhecer que essa é a verdade. Quando aponta o Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Deuteronômio 13, em diante, o próprio mandamento, Lo HaShem Lechai Elohim, Aharim Alpanai, não terás outros deuses diante de mim. Isso é muito forte, é uma verdade muito pura. É uma coisa que não tem como você não acreditar. A menos se você negar a adorar, onde o mundo todo reconhece que é a verdade. Então é esse testemunho que eu quero deixar aqui, para quem tiver acesso ao livro.